Olá, eu sou a Clara Cunha e hoje trago-vos uma atividade com o Cuquedo. O Cuquedo vai explorar a selva e nós vamos com ele. Estás pronto? Para a tua atividade vais precisar de um marcador colorido ou de lápis de coloridos ou então também podes utilizar lápis de cera ou um lápis de carvão. Prontos? O Cuquedo saiu de casa pronto para assustar os animais. Caminhou sempre em frente pela selva. Até encontrar uma zebra. Quando a ir a assustar, ela fugiu. O Cuquedo correu em frente, para cima, em frente, para baixo, em frente. Para cima, em frente, para baixo, em frente, para cima, em frente e para baixo. Até encontrar uma hena. Quando a ir a assustar, ela fugiu. O Cuquedo deu uma volta e outra volta. Mais outra volta, mais outra volta, até encontrar uma macaca. O Cuquedo subiu e desceu. Subiu novamente. Estou cansado. E desceu. E subiu novamente. E desceu. E subiu mais um bocadinho. Até encontrar uma gru. Quando a ir a assustar, ela fugiu. Bem, o Cuquedo saltou. E saltou novamente. E saltou. E saltou. E saltou outra vez, até encontrar um crucutilo. Bem, quando o ia a assustar, ele fugiu. Bem, o Cuquedo nadou. E nadou. E nadou. Bem, estava cansado. Saiu da água e procurou uma clareira. Para se secar, estendeu uma toalha. Bem, retangular. E deitou-se ao sol a descansar e adormeceu. Quando acordou. Adivinhem o que aconteceu. Toda a selva gritou. E o que é que terão gritado? Vocês sabem? Ora. Gritaram. Bú! Bú! E a história terminou. Espero que tenham gostado desta atividade. Até à próxima. Beijinhos! Tchau. 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 Obrigado.